Música O CAIA Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente passará a funcionar em novo endereço aqui na rua Arkansas nº 72 no Jardim, Flórida a partir do dia 3 de fevereiro essa mudança de endereço visa melhorar o atendimento já que o novo prédio está adaptado para a função O CAIA atende diariamente uma média de 50 jovens e adolescentes vítimas ou autores de violência realizando um acompanhamento multidisciplinar com terapeuta ocupacional, assistência social atendimento psicológico, oficinas terapêuticas e encaminhamento para a rede pública de saúde Toda a família recebe o atendimento desde que sejam encaminhados pelas escolas rede pública de saúde, assistência social conselho tutelar ou justiça O CAIA atende de segunda a sexta, das 7 às 17 horas Para mais informações, é só ligar no 3953-7375 Sérgio Golini para a TV Câmara Jacarei Música 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 A CIDADE NO BRASIL